Estamos aqui em N Vamos ver o que cai Vamos ver o que tenemos aqui O cangrejito que acaba de mudar su piel Suavecito, suavecito, mire Esto es como los peces que siempre vemos de la... Ay pescadores Luego me sacaron este monstruo Mejor dice que le llamaron riofa Este es otro laleo su puta Putra lalefa Dale 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 Como el primero Que no se van a meter las piedras 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 Si, ya se puede Trata de jalarlo para ti Dale 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 Hap 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 O que é isso? O que é isso? Ele é agar! Eu estou peando contra ele Ele está no ar Enquanto ele não está no agua Ele está nas borrelas Ele foi um caí Ele... Ele, 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 ele Ele está na barraca Ele está na barraca Ele está na barraca E aí vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem! É de 100kg É de 4kg Com 100kg Com 4kg e 100kg Aí está Vem! 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 Eu vou tomar por ti Vem! Já se deu Vem! 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 Estou aqui, dame a caça. Próximo, estou aqui. Estou aqui, estou em batalha. Ahi está, está aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta sua. Que gana! Veja a câmera! Veja que está enrolando aqui Está bom assim? Está comodida de calcinha É uma foto com o cachorro Vamos tomar os dois? Sim, vem. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Pega, puta, velho! Que novo esta, velho! Seguim se elevando, no suertes, no suertes! Base, x-x-x. Vamos, siga enrayando.